Fala meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, o primeiro pós-jogo da temporada 2021. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e bom, a gente começa a temporada de 2021 com derrota. Terminou agora há pouco, o Vasco foi derrotado pela Portuguesa por 1x0 na estreia do Campeonato Carioca de 2021. Um jogo esquisito, né? Eu acho que a palavra que a gente usa pra esse jogo é esquisito, porque a temporada de 2020 acabou tem uma semana e aí já começa essa temporada de 2021 ali encavalado, né? Uma em cima da outra, a gente nem esqueceu ainda o que aconteceu na temporada passada e já, enfim, já vai que meio guela abaixo a temporada nova em cima do torcedor. Então, hoje um clima diferente, muita gente nem sabia que o Vasco tinha um jogo hoje, mas teve o Vasco aí na sua estreia do Campeonato Carioca jogando com um time completamente sub-20. Alguns jogadores que até estiveram no elenco profissional, como o Lucas Santos, o Thiago Reis, o Vinícius, mas basicamente um elenco todo de garotos aí pra essa estreia contra a Portuguesa. E assim, foi uma estreia decepcionante. Eu acho que o torcedor que assistiu, que comprou o pacote do Pay Per View, né? Porque ainda teve isso, a transmissão apenas do Pay Per View. Então, o torcedor que comprou o pacote é o torcedor maluco da cabeça, né? Que a gente é maluco da cabeça. É o que eu sempre falo, o torcedor vascaíno é aquele cara que... O cara que tá aqui assistindo um pós-jogo. O cara que assistiu essa partida estreia do Vasco no Campeonato Carioca com um time sub-20. Agora ainda tá aqui pra assistir um pós-jogo, é porque realmente o cara é tantã das ideias, né? Mas eu me identifico, porque eu também sou aí, sou tantã. O Vasco tá jogando, eu tô acompanhando, não importa se é carioquinha, se é sub-20, enfim. Tamo aí assistindo. Mas enfim, foi decepcionante. Acho que o torcedor esperava um pouquinho mais, né? Principalmente porque esse time sub-20 do Vasco foi muito bem na temporada passada, né? Foi campeão ali da Copa do Brasil, campeão da Supercopa do Brasil. Mas acho que o que mais decepcionou nesse time, principalmente ali no primeiro tempo, o time no primeiro tempo parecia o profissional, né? Eles conseguiram jogar igual o profissional. Foi um horror. Parecia uma continuação da temporada passada, mas com jogadores jovens. O primeiro tempo foi muito ruim do Vasco. Decepcionou bastante. E principalmente os três jogadores mais experientes, entre aspas, né? Os jogadores que já vinham no time profissional foram os que mais deixaram a desejar, sim. E o que menos aproveitaram essa oportunidade foram o Vinícius, o Thiago Reis e o Lucas Santos. Que são jogadores que vira e mexe ainda tem torcedor que pede. Ah, tem que dar mais chance pro Lucas Santos. Ah, tem que dar mais chance pro Thiago Reis. Ah, mas não pode. Tem que ter paciência com o Vinícius. Mas aí quando tem oportunidade é sempre assim, né? Ano passado já irritava o torcedor no time profissional. Esse ano na estreia do Sub-20, quando a gente esperava, ó, esses três aí são os mais experientes, né? Vão ali conduzir a garotada, vão ali tentar se firmar nesse time profissional. Mas foram os três que mais decepcionaram. O Vasco, no primeiro tempo, parecia que tava jogando no 8 contra 11, né? A portuguesa com o time completo e o Vasco com esses três aí que estavam nulos. Parecia que tinha uma superioridade numérica do time da portuguesa contra o Vasco. Tanto que chega a ser até constrangedor pra esses três, né? Pros três, pra Lucas Santos, Thiago Reis e Vinícius, colocar a mãozinha na cabeça e parar pra pensar. Foi tão constrangedor que eles foram substituídos no intervalo do jogo, né? Os jogadores ali que eram pra ser a referência, entre aspas, desse time jovem do Vasco, por já ter experiência no time profissional, eles simplesmente saíram num intervalo porque a atuação foi uma verdadeira inhaca. Então, os três mais experientes desse time foram sacados ali porque ninguém aguentava mais. Atuação patética. Então, é pra colocar a mãozinha na cabeça, ver pra onde tá indo essa carreira profissional aí. Se tá indo realmente no caminho certo, né? Porque é preocupante, né? Se nem no time sub-20 eles conseguem se destacar, você imagina no time profissional. Não vai, enfim, não vai ter condições de jogar aí essa temporada pelo Vasco. E, coincidentemente, foi só mudar, né? Foi só mudar os três no intervalo e que o Vasco fez um bom segundo tempo. E aí fica aquilo. Se o Vasco tivesse, desde o primeiro tempo, já entrado sem esses três aí que vieram do profissional, porque só entraram meio que por ser uma hierarquia, né? Que os caras já estavam ali no profissional e coisa e tal. E aí você escala um time sub-20 e não coloca esses três que são jovens, mas que não estavam mais no time sub-20. Então, meio que por hierarquia, Lucas Santos, Thiago Reis e Vinícius jogaram. Mas quando eles foram sacados, o time do Vasco melhorou, criou oportunidade no segundo tempo, poderia ter empatado o jogo, enfim, poderia ter tido um resultado diferente. E acredito que se tivesse entrado com o time do segundo tempo no primeiro tempo, o Vasco teria saído de hoje com um resultado melhor. Mas é aquilo, né? Não dá aqui também pra gente ficar cornetando a beça, porque tá naquele clima de início de temporada. Foi um time completamente alternativo, um time sub-20, um time de molecada, molecadinha de 19, 18, 20 anos. Então, não dá pra gente aumentar muito aqui o tom da cobrança em cima do elenco, mas foi decepcionante, né? Eu acho que a gente esperava um pouquinho mais e foi decepcionante, principalmente por conta de Thiago Reis, Lucas Santos e Vinícius. É isso. O primeiro jogo da temporada começando aí de uma forma parecida como foi a temporada de 2020 completa. Mas tem muita coisa ainda pra acontecer, né? Uma temporada que tá só começando, nesse iniciozinho aí, ainda vai ser esse time sub-20. Acho que pelo menos nas três, quatro primeiras rodadas o Vasco vai jogar com esse time sub-20 aí, com a molecada, pra dar rodagem. Tomara que eles consigam sorte melhor nas próximas partidas, né? Porque senão, quando o time profissional... Não que vai melhorar muita coisa, a gente não sabe também como é que tá esse time profissional, quem vai ficar, quem vai sair. Talvez depois venha o profissional, a coisa fica ainda pior. Mas enfim, que consiga pontuar, né? Pra quando o Vasco entrar a vera na competição, né? Com o Marcelo Cabo, o novo treinador. Porque hoje nem era o Marcelo Cabo no banco. Então é importante também frisar isso aqui. Não era a estreia do novo treinador do Vasco hoje. O treinador era o Siston, do sub-20. Então, hoje o Vasco foi completamente alternativo nessa partida. Decepcionou, mas a gente espera aí uma melhora. Principalmente pelo que viu no segundo tempo. O Vasco se comportou bem. Mas pecou ali também. Porque é importante frisar que era um time sub-20 do Vasco contra um time profissional, né? Tudo bem a portuguesa da ilha, mas são os jogadores ali que estão acostumados a jogar o Campeonato Carioca. Então aí sempre jogam um ano aqui na portuguesa. Depois joga no Madureira, joga no Bangu. É uma galera que tá sempre aí jogando o Campeonato Carioca. Já tá acostumada, né? Contra um time ali de garotada, de molecada. Então, não dava pra gente exigir muita coisa também, não. Mas a sensação que fica é de que dava pra ter vencido, né? Dava pra ter vencido, principalmente pelo horror que foi o primeiro tempo. Uma atuação muito ruim. E depois, com as mudanças, o Vasco no segundo tempo conseguiu dar uma melhorada. Mas é isso. É difícil até fazer alguma análise aí de um time completamente sub-20, né? Mas começou a temporada. A temporada começou. Vai ser muito longa, muito difícil. Mas estaremos aqui sempre ao lado do Vasco, comentando, sofrendo e torcendo. Tamo junto. Fique ligado aqui no canal. Ative o sininho aí das notificações. Se inscreva. E amanhã de manhã a gente tem novidades aqui na situação do Marcelo Alves, que não vai ficar no Vasco. O presidente do Madureira tá bem revoltado. Temos aí novidades sobre Leandro Castanho, sobre Leonardo Gil. Então, fique ligado que amanhã de manhã tem giro de notícias aqui, atualizando as notícias do Vascão. Tamo junto. Um grande abraço. Saudações das Caínas. Até a próxima. Fui.